E a gente vai falar muito sobre o lado emocional pra fantasy game e também pra site de aposta. Então isso aí serve pra você que joga cartão UFC, Rei do Pitaco, Premium League, Fantasy da Premier League, você que gosta de apostas esportivas, então o conteúdo educacional faz parte daquela série de alguns conteúdos que eu tô preparando junto com o Eduardo aqui, que a gente vai lançar aos poucos. Perfeito, Edu? Perfeito, perfeito. Isso vale mais do que qualquer dica, viu? Perfeito. Perfeito, é mais do que qualquer dica. Edu, conta um pouquinho aí como que tá sendo esse seu domingo, antes de a gente começar esse tema, conta pra gente como que tá sendo esse seu domingo dentro do Rei do Pitaco, jogando na liga da Bundesliga. Do inferno ao céu. Tava numa expectativa ali, não tava nada. Não tava vindo nada. Aí lá esperando o Sancho e o Raquiri, né? Eram os que eu apostava bastante. O Sancho com 30 envolvimentos em gol na Bundesliga. Mais de um por jogo, quase um e meio por jogo, absurdo. Então, tem que pôr pra mim. A gente deu a dica lá até, né? A gente falou. Não tá nem como provável e vai jogar. Não tá nem como dúvida e vai jogar, né? Então, quem colocar vai se dar bem porque é de última hora. A gente fala dos três pilares. Os pilares eram estudo, a gente fez e levou na live. Beleza. Estratégia. A gente já falou. A gente fez uma live aqui de duas horas falando das estratégias do jogo. Do Rei do Pitaco e tudo mais. E informação. A gente tinha informação de que o Sancho ia jogar. Que poucas pessoas iam colocar. Baita diferencial. E aí, ó, explodiu, né? E conta pra gente como que foi o seu emocional hoje. Quantos picos você teve de emocional que te levaram ao céu e ao inferno? Ah, eu tento me controlar muito pelo ruim, né? Pelo lado ruim, assim. Tipo, mano, acontece uma merda. Eu falo, paciência. Eu coloquei o cara... Eu coloquei o cara... Eu coloquei o cara certo e que se dane. Tento muito seguir. Lógico que às vezes você fica um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima. Mas você vai, pensa na próxima rodada, pensa em qualquer coisa e tudo mais. Mas na hora que dá muito certo também, é ser extravaso, né? É ser extravaso. Na hora do terceiro gol, nossa senhora. Eu e meu irmão aqui, meu Deus do céu, velho. Ah, imagino. Eu também. Foi, pô. Só pra você ter ideia, meus ganhos multiplicaram por 10 nesse segundo tempo. Por 10. Cacete. É isso. Caramba. E é legal porque você falou do seu emocional, mas quando você escalou ele no seu time... Vamos pegar o caso do Sancho, do Borussia Dortmund, na Bundesliga. Você escalou ele pelo lado emocional ou pelo racional? Você pesquisou pra ir atrás pra saber se vale a pena? Eu tento tirar desde o mínimo, desde o mínimo detalhe emocional eu tento tirar. Desde o mínimo detalhe. Como eu falei, por exemplo, se eu vou começar a analisar uma rodada, os placados possíveis e tudo mais, eu não olho nenhuma estatística de jogador. Nenhuma. Porque se eu olhar uma estatística de jogador, eu vou... Por exemplo, se eu olhar o Werner e ver que o Werner é bom, é o jogador que eu quero. Quando eu for analisar o confronto RB e Colônia, eu vou ter uma coisa chamada viés de confirmação. Viés de confirmação, o que é? É você procurar as informações que você quer. Sem pensar. Você tá lá olhando os dados, você vai olhar lá. Nossa, o Colônia fez isso. O Colônia fez isso. E as coisas que é o contrário do que você quer, você não vai olhar. Então, pra lutar contra o viés de confirmação, que poderia me dar um pouquinho de emocional na história, eu já olho, analiso os confrontos sem nem olhar nenhum jogador, sem pensar nenhum jogador em nada. Vou olhar os confrontos, vou olhar as possibilidades de SG, vou olhar quais times tem mais chance de fazer gol. Esquece jogadores, porque eu não posso ficar apegado emocionalmente. Então, eu faço todas as estratégias possíveis pra tirar, mesmo que seja um pingo de emocional. Porque eu acredito, eu entendo que, eu não entendo mais de futebol que todo mundo. E não quero ser o que entende mais de futebol que todo mundo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso confiar nos números, porque eu acho que os números entendem melhor que eu. Então, eu olho muito no detalhe, tento muito trabalhar a interpretação dos números. Não é só pegar os números e quem tem mais gol, vai. A interpretação, o que significa? Que aí, cada dia você vai aprendendo coisas novas, você vai lendo artigos, um monte de coisa. Você vai aprendendo coisas novas e vai aplicando uma análise melhor daqueles dados, né? Então, é o total da escalação. Então, é o total da escalação.